Eu sou o Dorival Carmo, estou de volta aqui ao Gare do Show para trazer um momento de saudade. Um momento com um dos maiores artistas do Brasil, que foi um grande artista, que infelizmente não está mais com isso. Mas no passado eu entrevistei na Rádio Cultura, no programa que eu tinha sobre a música brasileira. Era uma pessoa que vocês vão gostar e surpresa, eu não vou dizer quem é. Fiquem de olho e ligadão. Música Popular Brasileira Música Popular Brasileira Especial apresenta hoje Raul Seixas e o seu novo LP Mata Virgem. Raul Seixas, você agora está em gravadora nova, está também mudando de música, né? É, estou mudando, estou mudando, nesse LP eu tenho uma tendência bucólica, no LP. É mais mato, é mais campo, é um disco mais verde. Não é que eu queira dizer que eu tenho mudado radicalmente, não. Eu estou indo com um feeling que eu tive, eu tive um pressentimento que eu devia fazer isso, que era o meu estado de espírito no momento, assim que eu passei cinco meses em Salvador, na Bahia. Aí eu fui lá, para dentro do mato e fiquei no retiro espiritual, fazendo esse LP. Raul Seixas, você, quantos LPs você já fez? Eu fiz uns dez. Uns dez LPs? Mas tem algum que você goste mais, que você acha que foi muito mais assim, Raul Seixas? A gente tem nossas preferências, tem assim. Tem um LP, tem dois. Eu gosto muito do Kig Rabandolo, que foi o primeiro. Eu gosto de um, chama-se Novo É Um. Ah, sei, sei. Novo É Um. Foi um dos primeiros também que você fez, não é? Foi o terceiro. O terceiro LP, não é? O terceiro LP. E as pessoas comentam muito que você ganhou muito dinheiro com aquela música Ouro de Tolo. É verdade ou foi uma coisa mais de sucesso que de financeiro? Foi mais de sucesso. É, não é? Aqui, realmente, concernente ao dinheiro, foi o Guita, né? O Guita, né? É o disco de ouro. Vendeu quantos discos o Guita? Ah, Guita, eu não tenho ideia, não. Vendeu muito mesmo. Vendeu muito. Mas Ouro de Tolo é o que eu tenho das músicas que eu gosto. Gosto muito de Ouro de Tolo. Foi uma música também que levou você às paradas de sucesso. Que você ficou mais conhecido foi com Ouro de Tolo, né? Foi. Foi quando você começou praticamente, né? Foi. Realmente a acontecer na música. É, no Teatro das Nações, né? Exatamente, aqui em São Paulo, inclusive, né? Aqui. Raul Seixas, esse com o teu novo trabalho, o Mata Virgem, esse teu novo LP, você, já que você está em uma nova gravadora, houve uma abertura nova pra você? Ou eles aceitaram o Raul Seixas em uma nova fase? Como é que foi feito esse trabalho? Não, se eles aceitaram... Não, eu digo assim, você já estava nessa nova fase e você... Não, eu já estava dentro, eu já estava imbuído desse espírito. Ah, sei, sei. Eu já estava imbuído quando eu apresentei o trabalho. E... Eles gostaram do trabalho, eles acharam muito bonito. É um disco bonito. Um disco. Principalmente a música título, Mata Virgem, que eu gosto muito. Eles gostaram desse rompimento com aquela coisa dura... que você fazia anteriormente a dia? Eu fazia, mais negra. Gostaram do rompimento com... com aquela... frequência. Sei. Porque eu lidava com aqueles temas históricos. E... ficou uma coisa ao meu gosto, aí é o meu gosto, porque eu pude me desprender... e abrir novos caminhos pra fazer outras coisas, mas... isso é uma coisa mais elástica, né? Pra não ficar tão preso. Pra quê, né? Exatamente. Especial brasileiro pela cultura de São Paulo, hoje com o Raul Seixas e o seu LP Mata Virgem. Ouvimos a música que dá nome ao disco do... do Raul Seixas, inclusive essa música tem muito nostálgica, né? ou o Raul Seixas? É, como você disse mesmo, tem algo de mineiro, não sei porquê. É, lembra um pouco as cantigas mineiras e tudo. Cantigas mineiras, é. Mas nesse teu disco você fez, assim, uma... uma apanhada de coisas também que você já vinha fazendo anteriormente, no caso... música tipo rock, como essa que nós estamos ouvindo, ou todo mundo explica? É, é um tipo jazz. Não sei, mais... aquele jazz de 50. Exato. É uma miscelâneazinha. Essa música ficou muito tempo na censura, e tem meio, tem meio. Ainda até que entrou. Insistiu, insistiu, entrou, né? Entrou. Aí coloquei aí, no LP. Raul Seixas, você com esse teu novo trabalho, você pretende fazer, como sempre, você faz shows pelo Brasil? Vou. Eu vou armar um esquema em cima desse trabalho, e vou viajar o Brasil inteiro, mas... Isso só depois, assim, pra, não sei, depois de carnaval. Exato. Quando a onda passar, eu vou começar a fazer um trabalho em cima do disco. Mas vai ser curto, porque eu tô planejando já outro, um outro LP. Um outro LP você tá fazendo? É, eu tô fazendo LP. Mas nessa mesma base do Mata Virgem... Não. Ou o Raul Seixas já, noutra fase? Noutra fase. É uma espécie de LP mais, vamos chamar assim, mais country. Sei. Aí eu só mais violão, assim, como se fosse um dilo daqui. Sei. Um pobre dilo brasileiro. É. Você, com suas composições, se acompanhando no violão, né? É, no violão. Aliás, você toca ali no violão outros instrumentos, não toca ou... ou só toca violão? Não, eu toco violão, eu toco contrabaixo, cavaquinho. Tudo que tem corda você toca? É. Piano também, não? Piano, não. Piano não toco, não. E você geralmente que faz os arranjos dos seus discos, o Raul Seixas? É. É o que eu tenho mais paciência. Sento pra fazer aqueles arranjos com a calma. Eu dito nota por nota ao maestro. Inclusive, eu tenho um maestro muito engraçado, que eu não sei se... Você conhece o Miguel Cidas? Sim, sim, sim. O Miguel já me conhece, porque nós trazemos uma língua, assim, completamente surrealista. Em matéria de fazer arranjos, eu digo, eu quero uma... Nessa passagem aqui, eu quero, assim, uma torta de maçã misturada com o som de um carimbo de 5 horas da tarde, tabelhão. Ele já sabe o que é. Ele sente aquilo. É um pouco difícil, né? Uma torta de maçã com um carimbo de um tabelhão em 5 horas da tarde. Mas ele vai certinho. É. É o sentimento que eu queria da nota, ele extrai. E como é um acorde assim, mais ou menos? Ah, é, geralmente são sentimentos, são feelings, são sentimentos. Sai uma coisa com os outros, junto com os outros acordes, vira uma coisa, geralmente, politonal. Com qualquer médico, não, ou seja. Com qualquer médico. Tudo São Paulo apresentando o Especial Brasileiro, hoje com o Raul Seixas e seu LP, Mata Virgem. Raul, essa música ajuda. Você tem, você é religioso, ou você tem um interesse muito grande, assim, pela filosofia? Não, eu me interesso muito por filosofia. Eu sempre me interessei. Eu sempre estudei filosofia, psicologia. E esse campo histórico, bíblico, me apaixona muito. E fazendo um estudo sobre isso, eu estava vendo da possibilidade de Jesus não ter, de Cristo não, de Jesus não ter sido traído por Judas, você tem que ver? Então, eu fiz essa música, baseado que eles eram amigos, amigos mesmo, irmãos, e houve essa combinação por parte de um dos dois, em prol da campanha, da grande campanha cristã que estava vendo, na época que Judas crucificasse Jesus como símbolo. E Jesus ter essa coroa, o salvador, e a revolução prosperasse como prosperou até hoje e virou aquilo que nós temos aí, né? Quer dizer que no fundo você acha que foi todo um acordo? Um acordo. Um acordo para que a coisa politicamente fosse resolvida? Politicamente fosse resolvida. E esse teu disco, Marta Virgem, você também tem uma coisa que se chama As Profecias, está ligado também a alguma coisa? É um quadro profético, é um quadro, simplesmente uma pintura profética. Sei. Mas não está ligado, não está ligado com nada, com nada assim, palpável, tangível, não. É uma música muito bonita. Ou seja, você, quando no início da sua carreira, você teve influência de alguém assim? Estive bem no início mesmo da carreira, tive. Foi na época que eu cheguei aqui, eu estava estourando o tropicalismo. Eu tive muita influência de Gil, de Caetano, de James Joplin, de... Aquela coisa toda do movimento do início do Black Power, do Jimi Hendrix e novos baianos. Mas eu já havia dentro de mim uma semente de Liz Gonzaga e uma semente de rebeldia assim do Elvis, daquela época, onde houve a junção das duas coisas aí, estourou, eclodiu naquele momento. Mas você como baiano, você tem um pouco de sotaque, você quando começou a gravar, você não parecia baiano, porque você é baiano... Eu sou de Salvador. De Salvador. Eu sou de Salvador mesmo, é. Você estudou no Rio de Janeiro? Estudei no Rio. Talvez foi por isso que você praticamente perdeu um pouco o seu sotaque, né, de baiano. De vez em quando é que eu me traio, perdi, 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 perdi. Rousses, você dentro do seu trabalho como artista, compositor, cantor, você tem alguma coisa que você gosta mais de fazer? Tem, sim. Eu leio muito e tenho vontade de publicar um livro, que estou terminando de fazer um livro só para criança. Sobre a criança? Sobre a criança, é. Um livro para criança. E tenho muita vontade de trabalhar em teatro também. Fazer teatro como ator? Com ator. E por que você não vai fazer teatro? Você não teve nenhum convite ou você acha que não foi convidado, não me convidaram você para uma coisa que você queira fazer? Você gostaria de fazer peça, então, como ator de teatro, não um show. Não um show, como se fosse para... Não houve ainda a chance da coisa, do material, que eu tivesse vontade, minha mãe me empolgasse para fazer, você está entendendo? Você nunca pensou em escrever você, já que você é uma pessoa que tem uma vivência muito grande, você, dentro das tuas músicas, das tuas letras, das coisas que você faz, você tem uma visão crítica das coisas, você não escreve uma comédia musicada, já que você também é musical. É uma coisa boa você pensar. Porque aí você pode realmente colocar tudo que você tem dentro de você para fora, né? Já que você também quer ser ator? É. Você não acha que eu ajudaria? Você gostaria de fazer uma coisa que você não estivesse envolvido como autor, só como ator? Não, eu gostaria de ter participação nessa coisa, qual ela fosse. Sei, sei. E isso você ainda pretende fazer, então? Pretendo fazer, sim. Porque isso é uma coisa que você quer fazer, escrever um livro, acabar o seu livro, e fazer teatro como ator. É. Você acha que a comédia musicada é uma coisa viável, ou você prefere fazer, no caso, só uma comédia, não fazer a parte musicada? Eu não estou pensando tão longe assim, não. Eu não estou pensando se já é fazer musicada, eu não sei. Eu acho que, eu acho que musicada seria, agora que você me falou, musicada seria melhor. Eu acho que tem uma chance maior, né, de chegar ao grande público, né? Você como cantor, inclusive. Raul, você deu uma colher de chá aqui para dois compositores, Eduardo do Brasil, Cláudio e Roberto. Você sempre grava coisas que você faz com os seus parceiros. Por que o negócio é? É, abri a sessão. Você gostou da música? Gostei da música, nós fizemos, na hora que nós fizemos a música, estava... É um forrozinho. É um forrozinho. Foi o Eduardo do Brasil, um amigo meu, já de longas datas, o Cláudio e Roberto foi do dia em que ele parou comigo. Quase todas as músicas do dia em que ele parou, foi o Maluco Beleza, fiz com ele. Sabe? Mas... Aí você resolveu incluir no teu disco, né? Esse Mata Virgem, esse teu LP, você acha que tem... Quais as suas músicas quentes que são desse LP? Você, como compositor, gosta mais. Eu gosto do Mata Virgem em si, gosto das profecias, gosto muito de Judas. E... Todo mundo explica. Todo mundo explica. É. Todo mundo explica. Mas a sua preferida é mesmo o Judas, não é não? É, Judas... Aonde você chegou a uma conclusão? Música Popular Brasileira Especial, apresento hoje Raul Seixas. Produção e apresentação de Dorival Carper. Trabalhos técnicos, Oswaldo Silva. Trabalhos técnicos, Oswaldo Silva.